Você fala, você fala, tinha um jogador assim, com uma orelha assim... Caramba, isso aí foi fogo. Aí fez uma cirurgia... Um jogador, deixa eu contar essa história. Aí, tava no aquecimento, né? Do nada, meu pai tirou a orelha dele. Tirou a orelha do jogador do meu time no aquecimento. Como assim? O jogador, ele provavelmente quando era pequeno, ele tinha a orelha assim... Diabando. Diabando, né, que a gente fala. Então, ele fez uma cirurgia, né, que corta aqui por trás e consertou a orelha. Mas só que a cicatriz não fica tão firme, né? E aí, no aquecimento, pra um jogo, ele pegou, ele girou em cima de mim assim... Só que meu braço rodou. Aí eu fui e bati com o cotovelo na orelha dele e fez assim, ó. Eu senti o estalo. Caramba, a orelha veio pra baixo. Que isso? Ele viveu? Ele viveu ainda? Foi na Grécia, nesse time, no PAOC. No aquecimento de um jogo. Quem era esse jogador? É, Leveque, é um francês. Dorian Leveque. Ele é meu amigo até hoje. E aí, e aí, sua reação? Cara, eu fiquei assim, eu falei, que isso? Que a orelha do cara? Eu falei, cara, como que eu fiz isso? Aí eu falei, meu Deus do céu. Veio o doutor e tal. Eu fiquei, caraca, como que eu consegui fazer isso? Falei, não era possível. Aí depois do jogo, aí foi... Eu tava concentrado pro jogo. Tiraram ele, substituíram, não tinha condições de jogo. Substituíram. Quando deu o interrolo, eu fui procurar ele lá no atendimento. Falei, cara, o que aconteceu? Você queria, não, pô, na verdade, que eu já fiz uma cirurgia e tal, então é mais frágil. Aí você acabou pegando ali, sem querer. Falei, cara, desculpe e tal. E o cara é meu amigo até hoje. Ele é um francês, Dorian Leveque. Que história. Manda mensagem pra mim e tal. Conversa com ele. Mas foi sem querer, pô. Não é com a orelha do cara. Não é pra você fazer isso, não, hein, pelo amor de Deus.